Servos, que a tua justiça se alie ao bem. Faze o bem, não olhes a quem. Que o bem resulte de tua forma de ser. Considera a justiça que acontece em teus atos e na intenção pura do que queres fazer. Pratica a justiça. O amor é a sua medida. Que a justiça se alie ao bem. E verás que o que daí proceder fará a muitos felizes. E mesmo que estejas por um tris, haverá de se mudar e uma saída, por mais que é difícil, há de se encontrar. Muito obrigado. Até amanhã, 15 de fevereiro, no programa Um Minuto com Você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí